Jogar videogame sozinho é muito legal, mas jogar em galera é muito melhor Se você quer encontrar uns amigos, você quer montar um time pra jogar competitivo Você quer melhorar suas habilidades, pegar dicas, conversar sobre o final de um jogo Que seja, mano, tem um link no topo da descrição que é o link do Discord Ali você pode conhecer muitos amigos que gostam de games assim como você É totalmente de graça o Discord, ele é um comunicador Então você usa os seus fones, tanto no celular quanto no PC Pra se comunicar com seus amigos e jogar, achar amigos pra jogar O Discord é incrível e eu e o Rodrigo somos donos de uma das maiores comunidades do mundo Então se você quiser, a gente já tem até casal formado no nosso Discord, acredite Então, link tá no topo da descrição, cola like aí de graça E monte no Discord, faça no nosso canal de Zoom, chama seus amigos também Porque aí a gente consegue, quem sabe, virar o maior Discord do mundo E a serenade, jovens, eu gostaria muito O link tá no topo da descrição, tamo junto, espero que gostem e espero vocês no Discord Ih, caralho, sério que eu saí no breu? Onde eu tô? Só pra eu me localizar aqui, eu tô na ponte Que beleza, era mais ou menos onde eu queria vir mesmo Tô com a arma no full auto Eu tô com a arma no full auto Onde eu tô com a arma? Eu tô com a arma no full auto Eu tenho agora a chave para lutear ali em cima Acho que eu estou vindo aqui E ali tem computadores Eu não sei se são muitos Opa Tem computadores que eu lembro Tem uma pequena chance de ter bitcoin Ah, esse bagulho não vale nada Esse bagulho é bom para vender Muito bom, William Até dá um like no seu comentário Foi lindo Ué, eu não tenho chave dessa portinha? Ela é uma chave diferente? Que merda Salve, Davi Brunt Seja bem-vindo, meu querido Espero que curta as lives aí Quase todo dia estamos em live aí, hein, mano Que estranho, velho Eu pensei que eu conseguia abrir aquela portinha ali Pelo jeito eu consegui abrir só essa Pô, eu estou triste Depois eu tenho que descobrir que chave que abre a próxima porta Porque eu só tenho como abrir essa primeira Essa é a primeira que dane-se Ô, viado Sério? Que ele já me fez sangrar? Você está brincando Não, 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 não Ai, não, não Cara, o maluco me deu um tiro na perna Ele arregaçou a minha perna, velho Que raiva, bicho Foi um só, mano A merda é que eu vou ter que atravessar o mapa mancando Tem uma solução Porque assim, eu não vou conseguir atravessar o mapa inteiro mancando Onde é que estão minhas saídas? Dormitórios e bunker Será que esse cara me ferrou muito, mano? Foi uma bala só, velho Foi uma bala de escopeta, não, não, não Peraí, tipo, uma ideia boa também Se eu der sorte, eu consigo achar penkiller aqui Eu consigo atravessar o mapa, pelo menos Morfina não é o ideal, mas Beleza, dá pra tancar até o fim do mapa agora Bicho, foi uma bala só, velho Se vocês estiverem se perguntando Por que eu joguei minha AK ali no meio do mato É porque ali ninguém vai conseguir achar ela E ela tá assegurada Então, caso eu morra Por causa dessa perna zoada aqui Por causa dessa perna zoada aqui Depois o Prepper vem e busca minha arma, entendeu? Eu prefiro enfrentar o Run Só de Saigona E eu nem posso correr, né? Destrói minha vida Tem que andar, na verdade Achei esquecido desse fator também Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na pressa eu só puxo a morfina, entendeu? Se eu estiver zoado. Beleza. Me ouviu. Para de gritar, cacete. Beleza. 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 Esse aqui não dá para usar, né? Olha só quando a gente quebra por queda, não quando a gente quebra por tiro. Tá. Minha morfina está indo para o fim, então eu preciso ruxar. Ah, Patife, não corre. Eu sei que eu não posso correr, mas é que eu não posso enrolar também. Senão a gente não chega aonde a gente não chega aonde a gente precisa. Quanto são as saídas mesmo? É dorms e bunker, né? É dorms e bunker, né? Não é. Podiozina também, mas é mais fácil chegar no bunker. O jogo tem um elemento muito foda, que é a gestão de inventário, né? É muito difícil você gerir inventário no jogo, munição, saber o que tem e tal. Até porque, se vocês observarem bem, praticamente não tem HOD, né? Não tem informações na tela. A tela é lisa. Tem só as informações de postura, né? Status, tipo cansaço e tal. Olha o cara ali, a mirada em mim, ó. Mano, eu não vou deixar esse cara vivo não, velho. Caguei. Não faz sentido. Eu prefiro morrer e matar um monte de maluco para ganhar XP. Falei, deixa eu tirar. Falei. 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 Ai, que situação, amigos Tudo bem? Tá foda, velho Tá tudo meio que dando errado Ahn... Preciso achar cura, velho Não, tô muito fudido Detalhe, eu tava com a lanterna ligada nessa escopeta Eu acho que quando ela tá nas costas ela fica ligada mesmo assim Eu sei que eu deixei mais um... Puta, eu não posso deixar Morreu Isso aqui é player Não era player? Nem fudendo Como assim, velho? Não era player esse cara? Que lugar aleatório Que escreve... Mano Que fita, velho Que... Que... Ahn... Ahn... Nossa, a chance de eu chegar no final desse mapa é... Muito baixa Muito baixa Eu tô, tipo, muito machucado Minha perna vai voltar a doer daqui a pouco Nossa, moleque Deu muito ruim Eu não sabia que eu tava sangrando Esses conflitos atraem outros players Sim, faz barulho pelo mapa inteiro É terrível Eu não devia estar comprando essas tretas Mas é que não tá tendo muita opção A minha sorte é que a morfina dura um bom tempo, hein, mano Ali no meio dos ônibus Eu vi a treta comendo Ah, acabou o efeito da morfina Ah, meu Deus Agora fudeu Eu acho que o sonho acabou, crianças Tô muito machucado, velho Tipo, foi uma run boa porque eu farmei XP pra cacete, tá ligado? Mas... Ó o cara lá, ó o cara lá É esse Kevin, aquela porra Eu vou ignorar ele Eu vou tentar passar reto Porque ele tá trocando com um cara que tá ali atrás do busão, mano Ah, que merda, velho Não me viu, ok A morfina podia durar o mapa inteiro, né, velho Tá cheio de Kevin Será que é porque eu comecei às 5 horas da manhã? Acho que é isso O pessoal não tava jogando aqui porque tava de noite Os skev estavam todos, todos spawnados Devagar e sempre, mano E aquilo Procurando sempre cover Porque A gente tá numa situação aqui que ficou bem complicado o jogo pra gente Eu não entendo muito bem esse jogo, mano Explica como funciona Davi, resumidamente, mano É um jogo que você Entra no mapa O seu objetivo é Tem alguns objetivos Tem vários objetivos Pegar item tal Matar X personagens Caçar pessoa tal Enfim Essas missões vão mudando o jogo inteiro Mas O seu maior objetivo aqui é pegar itens É você sair forte do mapa Tem outras pessoas tentando fazer a mesma coisa, entendeu Só que Se você ou uma dessas pessoas se mata Você dropa todos os itens, entendeu Você perde tudo Então É isso Tem os NPCs Os NPCs também tem os próprios equipamentos deles Que você pode matar e pegar pra você Que nem A maioria dos caras que eu lutei aqui foi Foi NPC Foi Não foi player Mano, eu vou me arriscar aí naquela ambulância, velho Porque assim O posto já vai ser uma merda de passar Mas enfim Vou atrás daquela ambulância ali Então assim Então tem um monte de jogador Querendo entrar Pegar o máximo de itens possíveis E sair, tá ligado Tem item raro Tem item mais simples Tem um monte de coisa aqui E o desafio é esse É você tá enfrentando um monte de gente Tipo, o jogo é ultra realista Então não tem elementos O que dificulta pra cacete Não tem munição Não tem Tem nada Você tem que decorar Você tem que ter mais ou menos na cabeça O número de balas que você tem Você tem que mandar recarregar Distribuir cartuchos e tudo mais Peso conta Equipamento conta Personagem sente sede Sente fome E aquilo, né, mano Morreu perto de tudo Então Isso deixa o jogo muito tenso Porque Aqui eu tô com bastante equipamento Os meus equipamentos Por si só Estão seguros É a parte mais tranquila Mas ainda assim A chance de eu me ferrar Aqui é bem alta 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 Eu vou seguir por esse cano aqui Porque em algum momento eu consigo deitar E passar por baixo dele e ir pra lá É um caminho um pouco mais seguro Porque se eu precisar trocar Eu não estou... Ah não, mas tem a Tem a base militar ali, né Pra eu dar uma olhada Então eu não posso fazer isso ainda não Acho que vou tentar ir na base militar Isso, eu levei um tiro na perna e eu fiquei com uma lesão Por isso que eu estou assim, exatamente O Hugo, é bom demais o jogo, mano Aqui não é um jogo muito pra criança mesmo, não Ele é um jogo mais pra quem tem uma outra mentalidade Gosta do bagulho mais realista Curte calibre de arma É mó difícil você aprender a parar dos calibres das armas Pra quem realmente curte um negócio mais hardcore, né Ele não é um... Ah, caí, corri, pulei, matei Tipo, não, é uma pegada bem mais... Bem mais realista, bem mais intensa, né Todo efeito sonoro é muito importante Então tipo, o vento atrapalha É... Tem uns elementos muito, muito, muito animais Nesse jogo, é isso que é mais da hora Tá vendo o que é bonito pra cacete? Muito bonito o jogo Patife, o time cove tá mais bonito hoje A config da stream ou você aumentou alguma coisa no jogo? Cara, eu tô usando nas minhas config padrão, velho Inclusive eu acho que, se não me engano Depois eu mostro as configs, ô José Mas eu tô, inclusive, dando uma nerfadinha nos gráficos Pra rodar melhor Sem contar que assim, você entra no mapa, né E você não sai em qualquer lugar Você entra num ponto e você tem que sair do outro lado do mapa Então você tem que enfrentar o mapa pra conseguir sair com os itens, né Isso é uma parada que dificulta pra cacete Além disso, quanto mais vezes você vai jogando no mapa Por enquanto tem uns seis mapas diferentes Mais itens você vai liberando Então, por exemplo, eu liberei as chaves, né Então esse lugar aqui que a gente tá é fechado Pouquíssimo a gente tem a chave que eu tenho Então por isso que eu consegui entrar aqui Aqui tem umas granadinhas Só sempre tem o loot ban Eles são um elemento bem legal do jogo Que torna a rejogabilidade muito bacana, né Dá pra jogar squad? Dá sim, Nelson Você pode convidar os seus amiguinhos no lobby e jogar juntos Qual a previsão de lançamento? Mudando de assunto E você pode falar Ah, não, a gente tá jogando R6 ainda Tô jogando R6, jogamos hoje o dia inteiro Parei agora, né E... A previsão de lançamento eu não sei, mano Mas já tá jogável, né Você compra lá a beta e ganha um acesso ao jogo já Por mais que ele ainda precise passar por melhorias Já tá bem, 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 bem divertido Você precisa achar um analgésico aqui agora, né Essa jaqueta Aconteceu já, hein Já achei analgésico aqui uma vez Mas não foi dessa vez, né, pessoal Tá usando o Note? Não, Rafa Tô jogando no meu computador normal Mas o Note rodou Perfeitamente também Quem viu na live aí ficou surpreso Assim como eu Assustador aquela live, velho E, velho, pessoal Vocês que não seguem a live aí Ainda Não esquece de curtir e tal Todo dia tem live Esse sinal de semana deve ter uma Não sei se hoje, não sei se amanhã Mas deve ter mais uma E praticamente todos os dias de semana A gente tá streamando Então não esquece aí de deixar o seu curtir Seguir Pra ser notificado E... Que mais? E é isso Ah, e curtir Deixa o seu like aí também Seu coraçãozinho Sua reação Mas ajuda pra cacete, mano Humilde, humilde Deixar agora é humilde Fudeu Eu não sei se eu matei ou não Mas eu tô saindo fora, velho Eu não tô conseguindo me movimentar, mano Não dá pra encarar a treta, não Ai, que susto Ai, que susto Apertei o 4 sem querer pra usar item de cura Mas eu não tenho mais item de cura Aí ele puxou a granada Eu pensei que ele arremessava Mas ele só põe ela na mão Interessante Ele tá quanto na Steam atualmente? Cara, eu acho que ele não tá na Steam ainda Eu acho que ele é só pelo site oficial dele lá E tá uma bica, velho Eu acho que a versão mais básica do jogo é 30 e poucos euros, né? 30 e poucos dólares É caro É um jogo carinho Mas eu vou te falar que acho que vale a pena, irmão É um baita jogo, velho Eu me divirto muito com o Tarkov Nossa senhora Agora eu tô ansioso pelo próximo wipe, velho Próximo wipe eu vou tryhardar nessa porra de uma tal maneira Eu comecei tryhardão e perdi o ritmo depois Mas voltarei em breve com No próximo hype, mano, full tryhard, filho Passou frito até o bunker Batif, toma umas estrelinhas pra você continuar com essas lives bonitas que você faz Ainda mais que esse jogo é bonito Jogo bem feito Muito obrigado, Zé Tamo junto, meu parceiro É sempre um prazer ter você aqui na live Valeu pelas estrelinhas E valeu por acompanhar sempre, mano Você é um cara aí que eu sempre aguardo nas lives Tamo junto, meu irmão Chegamos na saída Preciso nem de teclado, mas só ficar mirado E é nóis Esse jogo se passa em uma guerra ou o que, meu? Ele se passa numa zona de conflito, né? Uma cidade Era uma cidade normal E aí virou uma zona de conflito E aí E aí